É estrada cortando a mata e vem no sertão É pertório jogando com a influência no chão É estrada cortando a mata e vem no sertão É pertório jogando com a influência no chão É chegou! Sim, chegou a hora da passarela crescer A ideia do artista Imaginando o que vai acontecer No Brasil, no ano 2000 Ele deverá nossa terra diferente A ordem do planeta e o mundo nasceu pra frente Ele deverá nossa terra diferente A ordem do planeta e o mundo nasceu pra frente Com a miscigenação e várias raças São o país que eu sou O homem é a máquina, a opressão O homem é a pé e do valor É estrada cortando a mata e vem no sertão É pertório jogando com a influência no chão É estrada cortando a mata e vem no sertão É pertório jogando com a influência no chão É pertório jogando com a influência no chão É pertório jogando com a influência no chão É estrada cortando a mata e vem no sertão É pertório jogando com a influência no chão É perós o ladrão É pertório jogando com a tô flower A corotiva jogando com a influência no chão É perfeitinha no chão É per độ aditiva O homem é a pé e do valor Esperança, setenta O homem é a maama É perfeito 2021 É perfeito 2021 é a maama